E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Só que agora cê sabe que eu bato, e quando eu bato, você sustenta, a sua viagem não lhe valeu nada, pode devolver uns 4 e 40. 4 e 40, eu vim da favela, pula, cancela, junto com a catraca, é. Que eu tô ligeiro, ele falou que ele é o trem, eu quero o dinheiro do passageiro. Cê quer o dinheiro do passageiro, pô, marreteiro, pô, sério que cê mandou essa rima, John? Você pulou a catraca, só que cê perde a linha, eu pulei a catraca e piso em cima do guardinha. Cê adorou o vacilão, piso em cima do guardinha, demorou seu vacilão, eu te ajudo e depois disso nós joga ele no vão. Entendeu? Por isso que tá dentro dos conformes, nós é homem aqui no Mike, ele só é homem de uniforme. Mentira, caiu na hipocrisia, ele não me ajudou, perdeu a mercadoria. Mas só, na linha, cê sabe que é assim. Deixei seu olho lilás, parei na linha, mas sim. Perdi minha mercadoria, mas cê vai tomar um tapa. Minha mercadoria é rima e essa porra nunca acaba. Sabe que agora o que lua chega aqui na pista, mas é do trem, os próprios dos alquimistas. Próprio alquimista, me chamem de Maquiavel. Você cai pra pista pra fazer o seu papel. Mercadoria rima, na moral, você gata. Se a sua mercadoria é rima, a sua tá barata. Eu vou te falar, tá muito barata pra plateia, eu vou explicar. O papo não era guarda, vou te conscientizar. Ele é tão barata, tem um corda, corre pra pegar. O que está achando o vídeo, o que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixo nos comentários, qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Dimas de 3, 2, 1, Dimas! Eles gritaram, mano, ó que legal, como se isso ficasse pessoal. Não tem nada de pessoal entre nós, ela só tá forjando, ela sempre tá igual. Ela sempre vai fazer isso. E quando ela não tem uma rima verdadeira, apetitosa, ó, tipo bem 10. Ah, eu sou uma gordinha gostosa! É quatro, caralho, eu tinha mais duas. Me desculpa, eu me perdi entre os versos. Tipo um ex-e-sensina, anda na rua. Você sabe qual que é, meu mano? Por isso que eu tomo de assalto. Me perdi entre os versos igual o ex e igual a Leviski no palco. Primeiramente eu quero que você se foda. Por isso que agora, meu mano, eu sou desastrosa. Realmente, mano, eu tenho autoestima. Por isso que eu falo que eu sempre sou gostosa. Sou gostosa de rima e de ideia. Por isso que você não percebeu? Você não fez nem o seu papel. Parece que eu tô complementando o meu e o seu. Ei, não mandou quatro rimas, nem quatro versos e nem soube contar. Ok. Por isso a Leviski já tá pronta pra vir te deitar. Ok. Você não entende? Essa daqui que é a disciplina. Eu fiz... Esse é o Tasmania antes dele mandar rima. Não, é o Tasmania antes dele sair girando. Você tá mandando uma referência de um desenho que você nem tá acompanhando. Ai, eu sou gostosa mesmo. Autoestima é o meu fundamento. Quero que se foda a mira. Porque aqui em cima é o que conta e rima, né? Sai de relacionamento. Ai! Na hora, tô vendo aqui sem problema. Mas tudo o que você fez foi jogar vestimenta e falar de relacionamento com a Ravenna. Agora você não entende que nessa daqui eu sou sagaz. Eu perdi o primeiro, vou ganhar o terceiro. Por mim e pela Jujuta Gai. Só que minha Ravenna ficou irritada. Então do nada você virou a Deolane. Tá querendo cobrar o barulho da quebrada. Vai se foder. É isso mesmo que eu tenho pra dizer. Você ficou brava que eu fique falando do relacionamento da Ravenna. Mas o relacionamento dela é com você. Se fosse, qual seria o problema e qual é a sua função? Até porque poderia até ser. Mas existe um alvo e eu ainda sou sapatão. Só para que eu vou dizer. Por isso que agora a mana rima é louca. Sabe por que eu falei da Ravenna? Porque vão ser duas minas que vão vir pra calar sua boca. Ela não vai falar da Ravenna. Porque eu acho a Ravenna muito boa de rima. E quando ela sobe aqui, ela representa muito as minas. Caralho, eu tenho alva e eu sou sapatão. Vai pra puta que pariu. Isso você só mostrou sua cara, irmão. Que você só finge estar com ele pra poder ganhar mais view. Isso daqui que vai ser o micromônio. Primeiramente escuta a ideia. Mulher nenhuma depende de homem. Outra coisa, meu parceiro. Essa daqui que vai ser a disciplina. Se eu subir na vida, não vai ser pelo alvo. E sim porque eu mando em minha rima. Espero que esteja gostando do vídeo, rapazes. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal. O meu slogan AD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixe nos comentários o que está achando do vídeo. O que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Rimas em 3, 3, 2, 1. Rimas! Fique fora esse play. Você aqui no time bem escalado. Neo está quase virando paulista. Porque não arrumou nada quando está no seu estado. Conciente, nego. Você é bem-vindo. Está ligado que o bagulho é bem nosso. Quatro versos que eu vou seguir no rimando. Mano, parece que é gringo. Mas é tudo nosso. Desse jeito é um PR de fazer. Sem medo de intercalar. Nego, daquele momento para lazer. É na sua mente que eu vou tirar. Agora, mano, você falou que sua função você cumpre aqui. Você subiu para cumprir sua missão. Amelo, eu faço você cair. Você falou que eu estou virando paulista. Se atrasa. Mano, você sabe que essa é sua dor. Tipo Josué. Fui desvalorizado na minha casa e busquei meu valor. Não tem problema. Sabe, meu mano? Não estou ligando para estereótipo. Posso voltar com o tesouro para casa. Eles me chamam até de filho pródigo. Isso que é o código, mano. Você sabe? Então me acompanhe. Eu não fui valorizado na casa. Então a rua que virou minha mãe. E agora eu estou em SP. Mano, você sabe que você vai morrer. Você está bombado que o bolo tem dentro da sua casa e vou amassando você. Não vai me amassar, meu parceiro. Porque eu te disse, eu não tenho medo da morte. Se você quer ser um bom paulista, como um bom rimador, sexta-feira tem norte. Tá? Só para saber. Porque aí não adianta correr. Essa é a fita. Eu falei que é na vida. O bagulho é a rima. Eu aponto para você. Mas quem falou que eu quero ser paulista? Eu falei que São Paulo me valorizou. Acho que você não interpretou. Porque você está pagando de doutor. É por isso que hoje você vai cair. Até no canto da sereia. Que eu sou pirata e nós te maltrata. Sexta tem norte. Mas segunda tem aldeia. E nós estamos todos na segunda-feira. Ele fala na segunda aldeia. Feita também coliseu. Que eu parceiro em todos esses lugares na colônia. Eu já te bati falando por mim. Mas sem maldade você sabe que é nessa forma que você se perdeu. Segunda-feira até aldeia. Sexta tem norte. E é só por aqui que eu te vi. Sabe por que você se tiu a dor? Do coliseu eu sou gladiador. No Ananorte você me venceu. Um dia da caça, outro do caçador. E é por isso que eu voltei. Para te buscar. Escrevi o meu enredo. Você aqui espuma cedo. Eu te mostrei que eu não tenho medo. Você não sabe o nome de nenhuma batalha da sua quebrada. E não citou de ninguém. Você falou que vai ser filho pródico. Volta lá. Se pá, você rimando bem. É o Ananorte, parceiro. É o Anan Rosa. Respeito tablado. Você chegou. Vai ser bem-vindo. Mas se você moscarra, você vai ser chutado. Eu vou ser chutado. E é por isso que eu pedi devaneio. Você apostou que é a primeira rodada. E até lance de escanteio. Eu já fui chutado na vida, meu mano. Por isso eu vou reinventar. Só que eu fui o atacante que cruzou a bola. E eu mesmo fui cabecear. Sem essa, meu chuta, cê sabe que é assim. O ponto de equilíbrio que eu busco até o fim. É que você é um hipócrita. Distorce minhas palavras. Só que vai terminar no caixão se começa assim. Então, espera, amigão, que tem mais uma. Seu verso é muito leve. Piquinho do peso, pluma. O que eu falei me importa. Isso aí já tá gravado. A sua falsidade foi o que te levou pro outro lado. O que que é o outro lado? O que que é fácil? O que que é real? Me diz o INIT. Quem é você pra julgar? Apontar o teu dedo imundo pra outro MC. Nossa, ele distorceu a minha ideia nesse combate. Então, cê tá definindo o que eu sempre chamei de combate. É isso. Pegar uma palavra do outro, remontar e mandar de volta. Se cê não entendeu o preço da escolta, não sabe rimar em bate-volta. Por isso que agora eu te bato e no pescoço eu causo sutura. Eu assistia da tenda porque pegava. Bota o mobília, tinha que se atender com a cultura. A TV Cultura eu assisti em toda esquina. Lá tem uma vispela, apresenta, manos e minas. Pra mim não me importa, essa é minha dopamina. Depois você me forja e quer usar sua melanina. Eu forjo nada, meu parça. Carregue seu próprio karma. Eu só forjo se eu for o filho de Efesto em casa forjando o peso das minhas armas. Se eu forjo que você não acontece, eu trouxe o meu conteúdo. Melhor defesa é o ataque, por isso esmaquei sua cabeça com escudo. Escudo que cê trouxe de cidarda. O filho de Efesto apenas entregava a carta. Cê não sabe mitologia. Foi uma raza nos pés só ver se foi uma poesia. Hermes, mas agora pra mim você foi um Hermes ingrato. Eu sou o Deus mensageiro. Hermes, você é um comédia. Hermes e Renato, por isso agora apoia. Não entende nada? Pode pôr o sorridente. Te mando pro tártaro e não me revira a sujeira que vejo no dente. A sujeira que vem no meu dente, é por ela que você me compra. Eu sou Hermes e sou o Renato. É comigo que seco te alombra. Fica suave, truta. Você não me ganhou, só se atacou nessa disputa. Me ataquei nessa disputa, agora é que sem caô. Pegou minha palavra, distorceu. E de volta pra mim ele mandou. Alguém chama o guri e leva ele preso. Liga pro vereador. Você é igual o Hermes e Renato na MTV. Era foda no passado, hoje em dia acabou. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho e deixaram nos comentários também o que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023, qual o melhor flow de 2023. Qual o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rima Slogade aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.